Bárbara Sarini foi o que eu acho que teve essa expectativa toda ali, principalmente de quando ele chegou, né? De como vai ser a maní com os ex-BBBs e tudo mais. Eu acho que foi interessante. O meu troféu de Quem Mais Bombou, eu vou entregar para a Camila Moura. Eu acho que foi extraordinário o que ela fez, porque ela não se envolveu em nenhuma polêmica. Ela foi lá, brilhou, mostrou, se apresentou mais uma vez para a sociedade. E acho que tudo de um jeito extraordinário. Acho que ela sai gigante do São João da Thaia, na minha humilde opinião. Ela sai como uma celebridade do primeiro escalão, porque não se envolveu em polêmica, não teve fofocaiada sobre ela. Ela simplesmente foi lá e brilhou. Acho que ela está preparada para o próximo reality show. Então, na minha opinião, quem bombou foi Camila Moura. Sem, obviamente, tirar o mérito do extraordinário Davi, e do fundamental casal... Como é que é o nome dele mesmo? Nadele. Nadele. Isso mesmo. Parabéns a todos. Quem mais curtiu... Oi. Sobre a Camila, eu queria só fazer um destaque aí, que parece que ela estava vivendo um estágio para viver a fazenda. Estava uma semana com várias subcelebridades ali, para ver como ela se comportava, se ela se destacava, se ela era planta, se ela brigava. E ela tirou de letra mesmo. Então, acho importante falar isso. A Camila começou a semana lá no São João da Thaia com a cara fechada, meio tímida, meio travada. E no final, ela era a mais querida. Todo mundo estava gostando muito dela, interagindo muito com ela. Isso mostra o que ela pode fazer na fazenda aí. Pode vir aí a conquistar o público e os companheiros ali de jogo dentro do reality. Eu venho frisando, eu venho frisando, pessoal. Está nascendo uma nova líder. Na minha opinião, Camila Moura. Nós vamos falar muito ainda de Camila Moura. Daqui a pouco, contamos com vocês, hein? 1.500 likes e o Lucas Pazinho vai revelar com exclusividade aqui uma fofoca pesada sobre o Davi. Uma fofoca... Eu não sei. Nós estamos desde as 7 da manhã, eu e a Bárbara perguntando Ô, Pazinho, mas o que é isso que você vai contar do Davi? Dá um spoiler para nós. Ele falou, de jeito nenhum. Eu só vou falar sobre isso online, ao vivo, para ninguém me calar. É aquele que é o react, né? Exatamente. Olha, eu estou meio zonzo até, mas já já nós vamos falar sobre isso. Ele também vai falar sobre as ameaças que ele recebeu de outras pessoas. Esse ele adiantou para nós. E eu, assim, pegou mal, não pegou legal. Mas antes nós vamos falar de quem mais curtiu o rolê.